Olá pessoal, venho aqui fazer esse comunicado, dessa vez de forma oficial, o meu retorno, eu tive o chamado da diretoria, eu momentaneamente interrompo aqui o meu projeto, de forma indireta ainda, pretendo executá-lo, mas não podia deixar de atender esse chamado da diretoria, da massa, e poder me unir novamente ao grupo de jogadores nessa empreitada difícil, mas com bastante otimismo para que a gente possa atender os anseios de todos. Nossa história com o Galo é uma história muito grande, muito bonita, e não tinha como nesse momento eu negar o meu serviço ao clube que eu tanto amo. Um abração, vamos firme mais uma vez.